Eu estou aqui com o diretor da Rádio Onda Oeste FM, o Carlos Eduardo, que vai trazer mais informações sobre essa cobertura exclusiva, como sempre a Onda Oeste fez, em mais uma festa aqui da cidade de Piuí, da Espo Piuí. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Fala pra nós quais as expectativas suas de participar dessa festa, a Onda Oeste, mais uma vez, presente na Espo Piuí. Bom dia, Edgar, bom dia aos nossos amigos. É muito importante a nossa presença, porque nós vamos conseguir, esse ano, levar a festa para a casa das pessoas. Então, muita gente de outros lugares, que são da região e moram atualmente em outros lugares, por exemplo, nós temos, em média, 3 mil pessoas na cidade de Belo Horizonte que acessam as nossas plataformas. Temos cerca de mil pessoas nos Estados Unidos que acessam as nossas plataformas. Então, pessoas no Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Franca. Então, essas pessoas agora têm esse serviço nosso, que elas podem, onde elas estiverem, em qualquer lugar do planeta, está dentro da festa que nós vamos estar lá transmitindo ao vivo essa festa para as pessoas. Tá, e é importante ressaltar, Carlos, essa questão da multiplataforma, para as pessoas entenderem o que é isso. Multiplataforma, a rádio está no rádio convencional, na frequência 100,3, está no seu telefone, está no computador, no tablet, notebook e também na TV. É um conjunto de meios que facilita as pessoas terem acesso, né? Isso mesmo, por exemplo, a pessoa que tem Smart TV, tem internet na casa dela, ela pode ir lá no sofá da casa dela, ou no YouTube, não é? Ou através da MapTV, da LinkTV, assistir a festa, acompanhar toda a festa, a movimentação, o rodeio, as entrevistas, não é? Então, tudo isso vai estar dentro da casa dela. Porque tem muitas pessoas que gostariam de estar na festa, mas por um motivo ou outro não vão poder ir, não é? Mas na casa delas, elas vão poder acompanhar. Então, esse serviço, que é a Onda Oeste, através das suas plataformas aí, vai oferecer este ano às pessoas. É, é uma questão de comodidade para você, cidadão de Piuí ou da região, como muito bem pontuou o Carlos, essa prestação de serviço que nós fazemos para você levar à festa, a todos os detalhes, ao conforto da sua casa. Ou você, por exemplo, também, Carlos, uma pessoa que trabalha como segurança à noite. Em um estabelecimento, um lugar. Ele está com o telefone, ele pode prestar o seu serviço e, ao mesmo tempo, acompanhar a festa. É muita comodidade, não é, Carlos? É verdade, ele está dentro da festa. E aí, também, a Onda Oeste está fazendo isso, né? Levando a nossa festa, porque a festa é uma cultura da região, né? Uma cultura do povo aqui, né? De Piuí, da região, as comidas típicas, as brincadeiras e tudo mais, levando isso para o mundo todo, né? Então, as pessoas podem conhecer um pouco dessa riqueza aqui da região, através das nossas plataformas. É, e é importante ressaltar também que nós tivemos recentemente o Bola e Viola da BB, que nós já fizemos lá um preset lá de transmissão e foi um sucesso também. Já tive um retorno muito positivo em relação a isso e foi uma grande festa realizada. E aos moldes, né, do que foi feito lá, nós ampliamos toda essa cobertura para trazer ainda mais detalhes, conforto e cobertura para você. É isso aí, muito obrigado, Edgar. Eu que agradeço. Um abraço, Carlos, sucesso aí para a festa, para todos nós. Obrigado.